O que você falou aí? Acho que não escutei direito. Então lava as suas orelhas, sua vadia. Fica dizendo que sou uma mãe ruim. Como se a sua fosse melhor. Minha mãe não é perfeita, mas com certeza é melhor do que você. Mas vou dizer quem é a melhor mãe de todas. A mamãe Noel. Ela cria seus filhos com muito amor. Apesar da aparência diferente deles. E o papai Noel é o melhor pai. Mesmo não sendo filhos dele, embora eles tenham chifres como o seu. Saibam que criou a Trolisa da mesma forma que a minha mãe me criou. Sim, e sabemos muito bem onde está agora. Trolisa, como estão as coisas aí? Maravilhoso, vovó. Estou tomando som na piscina e está cheio de rapazes musculosos. Não fala assim comigo, garota, ou vai levar uma chinelada. A senhora não deveria pergunta. Nem preciso dizer que estou literalmente na merda. Estou acompanhada por dois bobocas e um velho maluco que vive aqui. Mas de que velho está falando? Isso não importa. Quando é que vão me resgatar dessa porra? Para dizer a verdade, não sei quando isso vai acontecer. A propósito, tem alguém aqui que gostaria de falar com você. Puxa vida, acho que nós perdemos daquele seu primo. Ótimo. Meu plano era exatamente esse. Sem a concorrência daquela cabeçuda, os caras maus só vão ter olhos para nós duas. Esses caras maus adoram fuder jovens indefesas como nós. Ouvi dizer que esse hãs tem pau de ferro. Será que é verdade? Ele com certeza tem o pau mais duro do universo. Aí estão os caras maus. Nossas preces foram atendidas. Ei, o que esses boiolas estão fazendo aqui? Merda. Essa vadia também está aqui. Então, a equipe de resgate não vai aparecer? É claro que não. Eles não atendem de jeito nenhum. Eles devem ter tirado o dia para pular carnaval. A trolisa está fodida. Não queria estar na pele dela agora. A coitada está só e agoniada sem mulher para dar uns amassos. O quê? A trolisa é bisual. Vai saber se ela está louca por uma tesourinha. Não podemos mais esperar por eles. Vamos ter que tentar uma solução mais próxima. Vamos ter que recorrer àquele trio de patetas que às vezes trabalham para o troll. Eu sei o que está pensando. Mas não existe outra solução.